Se você fratura aqui, você tem um ponto, você tem um ponto de contato e você tem ângulos de estrutura de pressão. Então, quando eu fraturo nessa direção aqui, eu vou apoiar a sua mão, angular o meu corpo e fraturar em outra direção. Então, eu tenho duas fraturas. Com o propósito de dificultar a cicatrização? Na verdade, antigamente era para que não pudesse voltar a usar o catamar. Então, todas essas linhas de ataques que nós temos em dedos, seja aqui, aqui, sejam em estruturas que são rotacionais ou aqui, ou em pressões específicas, elas buscam como princípio esse básico fratura dentro de um ângulo que vai de fita. Então, você pensa, esse dedinho aqui, ele vai te fraturar dentro de um ângulo antinatural. Você não tem como chegar até aqui com o seu dedinho naturalmente. Então, é antinatural. A partir daqui, as inversões com esse mesmo dedinho, ela vai me possibilitar uma série de ataques a outros dedos. Isso. Isso, né? Então, ó. Naturou aqui. Imagina aqui. Os ângulos que eu vou usar no meu próprio corpo, ó. Tá vendo? Aí. Ó. E aí, angulo no meu corpo para fraturar. O cotovelo, o dedo e, ao mesmo tempo, que eu venho para cá, para baixo. Então, existe uma fratura diferente. Tá vendo? Ó o ombro, para lá. Ó çons. Ó o al Check-inhas. Querida. Te voilà. O que é que bacterial você deve viver.